Pneu vermelho pro amarelo, né? O primeiro Stink. Só nas primeiras voltas mesmo. É, tipo, o vermelho consegue umas 5, 6 voltas bem mais rápido, né? Aí depois ele já vai igualando. Meu ritmo inicial tá na casa de um 10, mas um 10 baixo, 10 médio. De amarelo? De 10 alto. É, de amarelo. Ou de vermelho. Ah, tá, de amarelo. É, isso mesmo. Aí quando eu coloco vermelho eu fico virando um 9, 5, um 9, 4. É, eu viro um 9 mais alto. 9, 8, 9, 6 eu acho que foi melhor que eu fiz de vermelho. Mas aí no final do vermelho ele tá virando um 10 já também, um 10 médio. É. É, isso mesmo. Eu acho que eu vou colocar 4 pneu vermelho e usar 3. Deixar um novo. No quali. Vai que dá um safety, né? É. Não, e daí você pega o pneu novo, né? Quando você vai trocar no box. Se eu que a gente largar de médio. Eu também, a não ser que eu cague as três voltas. Três tentativas de vermelho. Foi o que eu fiz no Canadá. Eu fui acertar a última tentativa. Eu larguei de 15º. Mas foi melhor que na Inglaterra já. Na Inglaterra foi 17º que eu larguei. É foda, cara. Os cara é muito bom, hein, quali? Sim. Tentando descobrir o segredo ainda. Se em alguma etapa eu pegar um top 10 nesse grid aqui, eu vou ficar muito feliz já. É 2. É 2. Mandar uns convites reserva aí. Você já entrou já? Entrei. Tem muita gente? Tem... Ah, não mostra onde tem? Tem que contar? Não mostra lá em cima? Quantos estão na cela? Ah, pronto. 0 de 16 estão prontos. É, são 16 mesmo. 16 pilotos mais o lindo Norris. Não, já estou entrando. Mandei dois convites reserva aí. Valeu. Vê Luiz. Vamos lá. 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 Esse faz aí que entrou na Alpha Tower, esse cara corre bem, mano. Não sei se ele correu ou as outras correu. Eu acho que não. Não lembro de ter visto o nome dele, não. Vamos ter 20 de novo, 20 pilotos. Ah, quando a galera é mais comprometida, o trem fica organizadinho, fica da hora. Piloto reserva também é uma coisa que eu sempre falei pro Marcos pra ter, mas parece que ele não consegue organizar bem isso na URMAP. Pois é, mano. Galera, tá dando pronto já. Bora. Pra lá. Hora do show. Sem chuva, por favor. Sem chuva, por favor. Luka, grava. Sol e Sol. Boa. Começou bem. Nossa senhora. Senhora, já passou uns 35 carros na minha frente aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Qual é o seu tempo, Renan? 7-0 por enquanto Meu Deus, ai A gente já desce um quarto, desce um quinto Ai cara, foda Também dei uma erradinha no setor 3 na minha segunda tentativa 1-3-0 Cara, eu consigo melhorar um décimo, acho que, no máximo Mas que isso também não vai me dar, vai me dar o que? Não tem uma posição a mais É as posições que tem mano, não adianta Um 6-4 já, um 6-5 ali na frente Eu consigo tirar uns 3 décimos do meu, se eu acertar Deixar passar aí no finalzinho agora 6-8 É, mas o setor do meio foi bom Até o Deadz ali, acho que dá pra pegar assim Foda acertar E aí 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 Bora lá Última tentativa Atenção pessoal, liberem a garagem O carro está pronto para sair E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Yeah. Yeah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Certo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa sorte Valeu, boa sorte Olha o muir na alagada Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida Eu já fui, já fui coletado Perdeu o bico? Quebrou? Sim Tô ileso por enquanto Ai cara, ridículo, o cara bate sobra pra mim O cara freou ali na sua frente Perdeu Perdeu o bico Acabou a corrida Comigo no Canadá foi assim também Mas tem que torcer pra um safety Ok, o BRS já está disponível E aí 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 Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás E aí 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 Se inscreva. E aí 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 Eu queria ficar brigando em posição ainda 30 segundos atrás dos caras, velho, pra acabar Se ele fosse esperto, ele deixava eu puxar ele no pneu vermelho pra tirar o tempo dos caras Não, ele quer ficar brigando, velho, né, tá perdendo tempo agora Ok O cara da WW que traz Já tá sem bateria, velho Sim Sim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Mur não aparece em que posição para você? 20º. Acho que está bugado. Ele está aqui na frente. Como ghost. Ele está em vigésimo uma volta atrás, está falando para mim. Ah, só se foi, então. Estou fazendo esse ferro na largada. Eu acho que a conexão do eléctrico está caída. A condição dos pneus ainda está boa. É, ele está com a conexão meio bugada. É, ele está com a conexão. Vamos lá. Vamos lá. Mas será que ele está em último mesmo ou é bug? Não, mas não sei o que dizer não. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 31,6 segundos. Vamos lá. Continua pisando fundo. Você está diminuindo a vantagem do carro à frente. Vamos lá. 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 mesh đầu. O controle de combustível está excelente na corrida toda, continue em cima. Ah, o cara me rodou. Parabéns. Idiota. Da puta, velho. Quem? Peronde. Voltou do box, me atropelou. Acabou com a minha corrida. Ah, cara, sensacional esses malucos, né? Detalhe que a próxima reta era a reta do DRS. O cara foi mergulhar antes. Tô tomando o velho que tapa a correr. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai se fuder, viado. Não dá, velho. Esse cara vai atropelando. Vai. É desse jeito, mano. Não dá pra correr Dois me jogaram pra fora Não dá pra correr Estamos chegando na hora da parada Você vai definir os macios Tava fazendo a corrida boa Dá pra brincar Ele vai me dar a volta do caboclo Com o carro da frente é de 3,7 segundos É o Deadz que botou em você? O Peronde e o Deadz Dois O Deadz abandonou, tá Aqui no último Tome cuidado Os pneus já se deterioraram bastante a essa altura É, nesta volta agora Aumente o ritmo E como chega está mesmo muito bom Você está controlando bem Ok, podemos cuidar de você nesta volta Se inscreva no canal. E agora é o reverso. Certo, venha para os boxes e o fim desta volta. Estou muito puto, velho. Nada, entretanto a reverso. Vai, agora! Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Vamos lá. 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 Deixa a gás. A diferença de tempo para o carro da frente é de 14,4 segundos. Você tomou a volta já? Ainda não. Vai logo logo. Desanimei demais. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O canal da frente é de 16,6 segundos. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não se preocupe com a condição dos pneus. E aí 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 a quinta esse terceiro vou te passar falando com o Renan era só esperar a reta do TRS onde o cara foi indicado vou denunciar né, quero saber o Dedes também o cara tomou 3 segundos só não tomar 3 segundos agora é, mais uma vez eu tomo e aí e aí e aí e aí e aí e aí como nas a cidade de curva já tô ganhando tempo tá vendo o Renan eu tô falando com o meu pai meu pai tá assistindo aqui beleza tranquilo e aí é que o pneu dele vai desgastando mais né que é mais macio aí eu ultrassono melhor que ele e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tava na frente desse Dini aí, pelo menos na frente dele eu tinha terminado. Que merda hein cara, minha corrida acabou na terceira curva velho. Ah, eu vi a hora que você bateu. Eu não sei o que aconteceu, tipo eu vi uma Red Bull rodando pro lado lá e tipo um cara muito lento na minha frente. É, o cara tirou o pé porque a Red Bull rodou na frente dele e essa aí me encheu por trás dele. Ah cara, muito azar. E eu não tava muito preocupado em olhar pra frente porque a gente tava muito perto, queria... Não queria te fechar também. Aí uma coisa levou a outra. Acreditável, velho. Pelo menos décimo terceiro com certeza teria chegado só fazendo feijão com arroz ali. Pois é mano. Vou até olhar aqui quem me bateu no largado. Foi o Murno cara. Foi o Murno? Não, foi o CDR Felipe. Ele tava na esquerda da pista e de repente ele foi pra direita com tudo. Nossa... E aquele errou Antalis provavelmente vai me denunciar porque ele bateu atrás de mim também. Capaz que o Dedes me denuncia também. Que parece que ele perdeu o bico. É, ele perdeu o bico, daí ele foi pro box. E daí na saída do box ele bateu. Ele bateu de novo, daí abandonou. Não dá, a diferença é gigantesca. Deixa eu ver quanto tempo eu perdi. Acho que você perdeu uns 15 segundos. Rodei duas vezes. Fiz uma volta em um 25 e uma em um 20. 15 mais 25 segundos eu perdi. 15 na... 10 na primeira e 15 na segunda rodada. Ai ai ai. Essa foi pra esquecer. Pô, tava mó... Mão ansioso pra essa corrida aí, velho. Gosta de correr Brasil, que é legal. É. Também tava... Durante a corrida ali eu me estabilizei em 15º. Tava acompanhando os caras ali que tavam até 13º, 12º. Tava colado o tempo todo. Aí começaram as paradas. Eu voltei bem na frente do peronde. Attendou o oro. Também. Aplicando. São 3, 2, 3... Montanha. Cônamo-lo... Obrigado.